Música Carme Miranda foi uma cantora, atriz e dançarina luso-brasileira. Nasceu em Portugal e mudou-se com sua família para o Brasil ainda bem pequena. Sua carreira artística transcorreu no Brasil e Estados Unidos entre as décadas de 1930 e 50. Trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. Ficou conhecida como a pequena notável. Miranda é também conhecida por seus exóticos figurinos e chapéu com frutas, que ela costumava usar em seus filmes. Ainda jovem, ela aprendeu a fazer chapéus em uma boutique, estudou moda e aprendeu a costurar, pegando o gosto pelos turbantes, que viraram sua marca registrada. Música Em 1932, Miranda apresentou um número musical em O Carnaval Cantado, cuja película foi considerado seu primeiro filme. É um documentário produzido e dirigido por Vital Ramos de Castro, de 40 minutos, em preto e branco. Música A Voz do Carnaval, 1933, é um semi-documentário de curta-metragem, dirigido por Ademar Gonzaga e lançado pela produtora Cinedia. Sem cópias preservadas, é considerado um filme perdido. Carme Miranda canta, e bateu-se a chapa, moleque indigesto, e goodbye. Sua aparição seguinte no cinema foi em Alô, Alô, Brasil, 1935. Seu status de estrela da música popular foi refletido no fato de ela ter sido escolhida para se apresentar no número de encerramento do filme, com a marcha Primavera no Rio, que ela havia gravado pela RCA em agosto de 1934. Em seu filme seguinte, Estudantes, de 1935, foi dado a Miranda pela primeira vez um papel narrativo. Uma jovem cantora de rádio que se apaixona por um estudante universitário. Carme Miranda foi fundamental para o sucesso da próxima coprodução dos estúdios Cinedia, o musical Alô, Alô, Carnaval, de 1936, que contou com um elenco de estrelas do mundo da música popular e do rádio, incluindo a sua irmã Aurora Miranda. Em 1939, ela apareceu pela primeira vez caracterizada de Baiana, a personagem que a lançou internacionalmente no filme Banana da Terra, dirigido por Rui Costa. Em 1940, foi lançado o filme Laranja da China, sob a direção de Rui Costa e a atuação de Barbosa Júnior, interpretando o personagem de Ferdinando Flores, participação especial de Carme Miranda, interpretando a música O que é que a Baiana tem. Foi uma cena reaproveitada do filme Banana da Terra. Serenata Tropical, 1940, apresenta Beth Grable em seu primeiro papel de destaque no cinema e conta com a participação especial de Carme Miranda em seu primeiro filme nos Estados Unidos. Em 1941, com o lançamento de Uma Noite no Rio, uma revista de entretenimento escreveu Tom Amit convence em um papel duplo e Alice Faye é atraente de se ver, mas é a tempestuosa Carme Miranda que realmente se destaca a partir da primeira sequência. O seu trabalho seguinte aconteceu em Havana em 1941, Carme estrelou com Alice Faye, John Payne e César Romero. Segundo o levantamento nacional de bilheteria, o filme rendeu mais de um milhão de dólares nos últimos meses de 1941. Secretária Brasileira, de 1942, o filme tornou-se um sucesso comercial, chegando a entrar para a lista dos mais rentáveis do ano, rendendo ao estúdio mais de 2 milhões de dólares em faturamento. Em 1943, ela apareceu em Entre a Loira e a Morena e o papel de Carme Miranda como Dorita caracterizou definitivamente sua carreira como a dama do chapéu Tutti Frutti. Foi um dos filmes de maior bilheteria de 1943. Quatro moças no jipe, 1944. É um filme de comédia musical e Carme Miranda aparece como ela mesma cantando num show pelo rádio. Em 1944, Miranda também estrelou com Don Amity em Serenata Boêmia, um musical da Fox. O filme não foi bem recebido, mas segundo críticas, diziam Felizmente, Serenata Boêmia é feito em Tecnocolor e tem Carme Miranda. Alegria Rapazes Terceiro filme com Carme Miranda lançado em 1944 foi uma comédia baseada num musical de sucesso da Broadway do ano anterior. Sonhos de Estrela, 1945 O personagem de Miranda era anunciado no filme como a pequena dama do Brasil e não passava de um personagem cômico, alegre, confidente da personagem principal interpretada por Vivian Blaine. Se eu fosse feliz de 1946 O enredo se passa durante as eleições para o governo da Califórnia onde a banda é contratada para participar da campanha. Copacabana, 1947 Carmen interpreta dois papéis distintos o da loira Mademoiselle Fifi e o da cantora brasileira Carmen Navarro. Copacabana recebeu críticas positivas e obteve breve sucesso. O Príncipe Encantado lançado em 1948 era uma comédia em que a Miranda aparece a maior parte das vezes utilizando trajes simples porém atraentes. Em 1950 Carmen Miranda aparece em outro musical Romance Carioca Ela faz papel de Marina Rodrigues com suas performances marcantes. Em seu último filme Morrendo de Medo de 1953 estrelado pela dupla Dean Martin e Jerry Lewis ela representou um papel secundário e que pouco aparece na história e a maioria de suas cenas foi eliminada na sala de montagem. Carmen Cantora Gravou seu primeiro álbum com o compositor Josué de Barros em 1929. A gravação de Tá aí! Pra você gostar de mim escrita por Gilberto Carvalho a levou ao estrelato em 1930 como a principal intérprete do samba. na época ela se tornou a primeira artista a assinar um contrato de trabalho com uma emissora de rádio no país. Carmen lançou outros discos e tornou-se a principal estrela do Cassino da Urca no Rio de Janeiro. O sucesso de suas apresentações a levaram ao mundo do cinema. Como muitos dos primeiros atores no Brasil Carmen Miranda era já uma estrela bem estabelecida na música popular e do rádio. A sua transição para o cinema e seu sucesso na indústria fonográfica lhe garantiu um lugar nos primeiros filmes sonoros lançados na década de 1930. Sua carreira no Brasil foi intimamente ligada com um gênero de filmes musicais que se baseou em tradições carnavalescas do país e as celebrações anuais e estilos musicais da cidade do Rio de Janeiro. Carmen Miranda foi encontrada sem vida em sua casa em Beverly Hills na manhã de 5 de agosto de 1955 aos 46 anos de ataque cardíaco. Música 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 E assim ficou, Gastão,ixon, Cristão, ministra...